A CIDADE NO BRASIL 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 Que soga meu amor em mim Abreu, abreu Abreu, abreu Gracias, Marlene Abreu, abreu Abreu, abreu Abreu, abreu Abreu, abreu Abreu, abreu Abreu, abreu Alebuque, Alemala Lesta, Beleza, Alemala Lesta Uca-la-la-la, Mecha-la-miné Ferser ou cigar, Eruca-miné Viva Maranãe, o Páquimóshá Viva Maranãe, o Páquimóshá Ale buke buke, ale buke Ai na star Ale buke, ale buke buke Ale buke, ale star Ai na, ale buke Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.